Fala pessoal, tudo bem com vocês? André Santos aqui do canal André Santos, obviamente. Pessoal, demorei para estar trazendo vídeo para vocês aí, eu estive passando alguns dias meio conturbados, meio passando mal e demorei para estar gravando, porque eu não tinha vídeos gravados apenas já para soltar de uma vez. Então eu tive que ficar aí sem postar os vídeos semana passada. Mas essa semana a gente não pode deixar de postar aqui para não perder aquela continuidade dos reacts do Roger Saron. Então, afinal, a gente vai reagir hoje aqui o Medleyato 2, que foi muito pedido para estar sendo reagido. Então se você curte o Rosa, já vai deixando o seu like, eu sei que você vai curtir esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa música, o que você está achando do DVD em concert e o que você quer que eu reaja mais aqui do Rosa ou de outros cantores cristãos que a gente vai estar reagindo, beleza? Então vamos lá, bora para o vídeo. Bora lá, vamos lá. Opa! Essa introdução já está parecendo Nova Primavera. Essa música Nova Primavera tem uma história interessante que eu e minha namorada temos essa música como a nossa música. Então é uma música que marcou bastante o começo da nossa trajetória como um casal. Você chegou sem avisar, me entender, não só olhar, nem quis saber por onde andei, assim me entreguei. E os merdas que eu trazia em mim, eu te amo passar, tiveram o fim, e a dor que um dia eu cultivei. Vai! 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 O meu coração. Mano! É um clássico. É um clássico. Um clássico. Eu preciso de você aqui Junto de mim, no meu coração Eu preciso de você aqui Junto de mim, no meu coração Quando calarei a minha boca Que eu não perca a minha voz Que eu grite por justiça Se eu perder a minha vida Me ajude a ficar de pé Que Deus nunca se ausente E acenda novamente Essa alma que insiste se apagar Quando eu nunca te ver Você me ver Mano! Incompletude! Quando eu não pude amar Mano! Olha essa versão rock de Incompletude, velho! Vocês perceberam a referência Parecendo Tudo Que É Meu Por falar em Tudo Que É Meu A você eu dou Não importa o que é E tudo que é seu Quero que seja também Não importa o que é E eu 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 And inaudita Que ao teu lado me repasso Eu preciso de você Obrigado por estar aqui Muito obrigado por estarem aqui Valeu! Aqui Caraca, mano! Que isso, mano! Mano, que demais, cara! Cara, tô aqui Ainda pasme com esse vídeo Esse medley O medley ato 1 foi, assim, sensacional E esse medley também Cara, simplesmente aí eles trouxeram Muitas músicas aí Da trajetória que eles tiveram junto com o Guilherme Você pode notar aí que a maioria das músicas Depois de Nova Primavera Foi aí só músicas em que o Guilherme foi vocalista E no medley ato 1 Acho que a maioria, se não todas as músicas São músicas das antigas, né? Que ali tinha o Tielão como vocalista e tal Cara, simplesmente sensacional demais Eu gostei muito Tanto que foi uma das mais pedidas também Pra ser assistida Tanto o medley ato 1 como o medley ato 2 Também foi muito pedida Então tá aí, pessoal, react Demorei pra fazer Perdão, desculpem pela demora Muito obrigado vocês que acompanharam essa série aí Do Rosa de Saron Reacts Eu vou estar trazendo outros reacts aqui De outros cantores Lembrando, galera Se você tiver algum cantor cristão Que você queira que eu reaje aqui Alguma música nova Alguma coisa que eu ainda não reagi Eu vou estar reagindo pra vocês E o próximo react vai ser a música Ruínas, tá? Do Adriano Mota Que é o músico de apoio do Rosa de Saron Eu vou estar reagindo a música Ruínas Essa música já foi lançada há algum tempo atrás Mas eu nunca vi, tá? Lembrando aí Porque talvez a galera ache Que a gente já assistiu o vídeo e tal Eu nunca vi Eu sempre vi Ali na tela inicial do meu YouTube Sempre aparece E eu nunca cliquei pra assistir esse vídeo Mas beleza O próximo react vai ser Ruínas Do Adriano Mota Muito obrigado, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo Tamo junto Até a próxima Fui! Tchau